E ae pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas e enfrentando a Jury. Acompanhe o vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva no canal. Então bora pro vídeo, é isso aí! A Jury veio injuriada pra brigar. Combinou? Eita, ainda é o pilão! Vai dançar aqui no Oriá, cabeçada em Oriá! Aqui, não, nada! Calma! Gente, eu preciso sozinho, mas não deixa eu nem jogar, calma aí! Vai, Jurya! Ah, meu! Tem que tomar cuidado aqui com a farofa. Toma aqui de novo. Ah! Vai! Vixe, eu sabia! O que the hell mesmo? Estrela acabar aqui, vou mexer os botões. Que querer me agarrar. Ah! Vai deixar a ponta desse jeito! Puts, nem pra morrer! Toma de novo! Essa Jury tava Juryada aqui, viu? Tomar que ela volte, vai voltar nervosa. Toma, amiga! Eita, veio toda produzida aqui. Ih, dançar nada! Vem aqui! Que não, nada! De novo? Ah! Fugiu, né? Meu, olha o combo de duas horas. Vem aqui! Cuidado com a farofa! Ah! Toma, Maria! Fica quieta! Ih, não morreu! Toma de novo! Vai, logo! Para! Olha, dando estrela sozinha ali. Chega, né? Tô, preula! Querendo me enganar, né? Fica lá! Fica lá! Não, nada! Toma o pilão! Toma, vadia! E o melhor, vence! É, mas não foi fácil, tá? Ela fica dando esse dance, dance dela. Vai, um pouquinho pra cá, por favor. Vamos, é que vem! Olha, gente, eu continuei nas ranqueadas. Veio o mesmo personagem, a mesma pessoa jogando. Vem, gente. Vem, gente. A Júri quer... Quero matar. Ô, Chico, por que que tá indo pra trás? Chega! Vem aqui, vem! Vem aqui, vem! Eu só tô escurando. Eu acho que a pessoa desistiu de jogar, mas... Ó aqui. Acabava com isso! Antes que desiste e volta a jogar... Eita, olha, não deu remete. Eu acho que o pessoal realmente não quis jogar. Não tava entregando já tudo. Parecia, né? E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais! Tchau!